Bom dia galera, hoje estou começando mais um vídeo para vocês, tá? Desde hoje é quarta-feira, agora é 9 horas, já abri o pet, minha esposa está dando banho no cachorrinho ali Tenho que sair para buscar dois cachorros, toda quarta-feira eu busco eles e tenho que entregar antes de meio-dia, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês mais um dia de rotina, como que funciona aqui no pet Terminando de tomar meu café aqui, é... olha minha caneca, que coisa linda Não sei se dá para vocês perceberem Essa caneca eu ganhei de um cliente meu, deve ter uns 5 anos essa caneca Então galera, hoje pelo que eu olhei aqui na agenda, é... hoje a cobra vai fumar A gente tem 17 cachorros agendados, creio que uma tosa só dessa Kinder Dá para ver, né? Então, mas eu acho que dá para mostrar para vocês como realmente funciona a nossa rotina aqui, tá bom? Dentro do banho em tosa é bem complicado em relação ao horário É um trabalho exaustivo, igual passei para muitas pessoas Muitos acham que é só dar banho em cachorro Que é simplesinho, mas ninguém imagina A responsabilidade que é lidar com uma vida A responsabilidade de fazer um serviço bem feito E é... se você não der um banho correto também, vou inalar água, ele pode ir a óbito Vocês sabiam disso? Se não sabiam, eu botei um vídeo aqui no canal Depois eu deixo o card no final, explicando sobre, tá? Aqui também eu busco o cachorro, eu entrego o cachorro Cuido da área administrativa Divido com a minha esposa para a gente conseguir fazer o correto Tem mais de 5 anos que a gente trabalha dessa forma Graças a Deus dá muito certo Vou terminar meu café aqui Já já a gente está indo buscar os cachorros Show? Aí eu vou pedir para vocês aí, quem ainda não é inscrito Se inscreva, deixe seu like Curta, compartilha com seus amigos Deixe um comentário para a gente aí Para a gente saber o que vocês estão achando do vídeo Fala para mim como é o seu dia também no pet Isso é importante para a gente Coisas que você pode passar para a gente aí Que possa ajudar a agregar o nosso trabalho aqui Então galera, vamos lá Eu deixei o carro dormir aberto de novo É, eu deixei o carro dormir aberto A Dani fica louca quando eu faço isso A gente vai buscar a Mel, Melissa e o Theo Então galera, vou contar um negócio para vocês aqui Aqui, onde essa loja aqui hoje Era a minha loja Foi onde eu montei o meu pet shop E eu fiquei aqui por volta de 4 anos Colocaram o mercado aqui E esse mercado que colocaram aqui Ele prejudicou muito a gente Por quê? Está vendo essa porta azul? Ali é onde sai o açougue Então o que eles faziam? Eles iam desossar as coisas Eles tacavam tudo no caminhão Paravam na porta da loja Abriam aquele caminhão de carniça Cheio de osso Porque negócio fedendo Mosquito para tudo cotelado Os caras saiam do caminhão e deixavam E a minha loja Ela não tinha janela Tá? Ela era fechada Ela não tinha janela Destruía dentro da loja Ficava aquele cheiro horrível Com o tempo A gente não conseguia trabalhar direito O mercado em si Ele tirou a gente dali praticamente Porque o dono do imóvel O mercado Era o mesmo dono do imóvel da minha loja E o que ele fez, cara? Eles conseguiram um assinado com a prefeitura Mudaram aquela rua que eu estava descendo de carro Eles mudaram a rua Eles colocaram a rua como mão única Eu perdi o estacionamento da minha loja Que era de frente A porta da minha loja era o estacionamento E com isso ainda Além de eu perder o estacionamento da minha loja Eu perdi a vaga do carro Pra mim poder parar os cachorros Por exemplo Eu vou buscar cachorro Aí eu venho, paro o carro Tiro os cachorros do carro Eu não tinha mais isso Porque eles meteram tudo Embarque e desembarque Era vermelha Então eles chamaram um guarda Sei lá Não sei se era conhecido deles Mas o cara estava multando todo mundo Que parava o carro ali Inclusive meus clientes Aí eu tive que sair Né? A cara dela é melhor, né? Ó o Rabin É, amor É, amor Vambora? Vambora, Maguila Ah, eu queria filmar você pulando Correndo na rua Igual uma doida Agora a gente vai pegar a Melissinha Ó quem tá aí E aí, Magrela? Tá bom? Ó o Thiago E aí, Magrela? Ó o desespero Vamos, vamos, vamos Alegria Tá ficando bom, hein? Ó a minha Magrela aqui Ó a minha Magrela aqui O que eles tão fazendo com a cara da janela? Bora? Eu costumo falar, galera Que a felicidade desses bichos indo pro pet, cara É, não tem preço, velho Não tem preço Na hora que eu paro o carro na porta A felicidade deles irem É muito legal, cara É muito gratificante Muito mesmo Galera, esse negócio de máscara é muito chato, né? É Você para pra buscar o cachorro, máscara Entra no carro, tira a máscara Para pra buscar o cachorro, máscara Entra no carro, tira a máscara Mas é necessário, né, galera? Até acabar esse Não pode falar o nome no YouTube Eu acho que o YouTube, ele Ele veta, né? Ele bloqueia É claro Até acabar essa situação que estamos vivendo aí A gente tem que se cuidar o máximo que der Ainda mais a Dani agora que tá grávida, né? Então a gente tem que se cuidar bastante Igual a via passada pra vocês Deus faz as coisas direitinho Saindo lá de baixo Devido ao que eu falei que aconteceu No supermercado e etc A gente tem que sair lá de baixo E logo de seguida veio a pandemia E a gente não ia conseguir trabalhar Se a loja fosse lá embaixo Então precisa de um ponto comercial Aqui a gente tem o CPJ Tudo legalizado Tudo permitido Ainda assim estamos em casa A gente pode fechar o portão E atender quem a gente quer Lá embaixo a gente não poderia fazer dessa forma Então graças a Deus aí Foi o livramento de Deus na nossa vida A gente tem que pensar nessa forma Deixe um comentário aí embaixo Que seja algo construtivo Que vocês possam falar O que vocês estão achando do vídeo Que vocês querem assistir Eu prometi que eu vou fazer uma semana Do meu dia a dia pra vocês De terça a sábado Tá? Vai ser uma espécie de pet vlog Então eu queria mostrar pra vocês Como é realmente o dia a dia aqui Beleza galera? Então bora trabalhar com cachorro pra caramba Galera uma dica pra vocês aqui Muita gente pergunta Se passa condicionador em todos os cães Tá? Cara que eu passo Por que? O condicionador ele não hidrata só a pelagem Ele hidrata a pele também Então aqui no pet Eu passo condicionador em todos os cães Tá? Porque eu tenho certeza absoluta Que é o melhor pra eles Tá bom galera? Não precisa passar muito condicionador O condicionador ele espalha bem Tá? Na hora do enxague Ele percorre mais a pelagem também Então o ideal mesmo É você passar uma quantidade Que não fica massivo Pra não ficar pesado O pelo e na hora de secar Você demorar mais a secar Também você não precisa passar pouco Pra que não espalhe 100% na pele Tá bom? Pelagem lisa Eu sempre faço isso daqui galera Eu sempre passo o condicionador Dando seguimento ao pelo Por que? Eu puxando essa pelagem aqui Com o condicionador Tá vendo? Que ela vai alisando Na hora do enxague Fica mais prático Fica melhor Beleza? Ele tem toda a razão A gente aqui A gente É bem chato com horário Então Quando a gente trabalhar com a agenda A gente tem um horário De todo mundo Ela E a Mel Elas tem que sair daqui Até meio dia Na verdade até umas e meia Geralmente A minha quarta-feira É bem corrida Por conta disso Nessa parte da manhã É óbvio Pode acontecer O imprevisto Pode acontecer Alguma coisa Que a gente tem que passar Para o dono E a gente vai agarrar Um pouquinho Mas A gente sempre avisa Com antecedência Tá? Eu prezo muito o horário Assim também Os clientes com a gente A gente vai agarrar Ou algo do tipo Eles sempre Pelo menos Estão acostumados Aqui ao pé Eles mandam uma mensagem Antes Eles avisam Porque eles sabem Que realmente A gente trabalha por horário E isso agarra Bem na gente A gente vai agarrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobre penteado, tá? Deixa aí embaixo no comentário. Eu posso trazer pra vocês os 5 penteados mais práticos dentro do Banho Tosa pra você fazer dia a dia. Posso colocar também os 10 mais, 3 mais. E pra você em casa eu posso fazer também um vídeo de manutenção de penteados que você pode fazer no dia a dia em casa. Que eu tenho certeza absoluta que vai agregar. Mas deixa aí no comentário pra mim e fala se vocês querem que eu traga esse vídeo, beleza? Igual eu falei pra vocês, a gente é bem chato com o horário. Eu vou levar agora a Melissa, vou levar a Melzinha. E de lá eu já vou buscar Marley, Lola. A Lola é uma Golden, tá? Eu tenho que liberar o carro pra poder trazer ela. A Milady, a Maya. É isso aí. Bora lá então. Então galera, uma das coisas ruins de ir buscar cachorro, tá? É igual, eu tô aqui na porta do cliente e já vai pra 7 minutos. Esses 7 minutos que eu perco na porta antes que o cliente chegar e me atender, já me agarra o dia quase inteiro. Um dos motivos ruins de buscar cachorro é esse, entendeu? Agarra bastante. Ó, direto pra gaiola, hein? Entra. Então galera, o cães grande só eu faço, tá? Vou dar banho na Lola e dando banho na Lola eu sopro ela, deixo ela bem soprada. Aí eu vou entrar pra almoçar. A vantagem da máquina é essa, porque aí, por exemplo, eu termino o banho dela, coloco ela na máquina e vou almoçar. O tempo que ela tá na máquina, ela ainda assim está sendo secada. Então acelera bastante o processo, almoçar, voltar a trabalhar, então isso ajuda pra caramba no pet, tá? Esse tempo que ela vai ficar ali dentro, temperatura ambiente, eu vou tirar ela, ela vai estar praticamente seca. Então eu já finalizo. Então eu não daria pra mim, por exemplo, sair e almoçar, entendeu? Deixa eu pegar a toalha, a Lola ainda não sacoce, tá? Não! Agora eu vou botar a Lola. Vai lá, Lola, lá pra máquina, tá? Olha como é que é bom a máquina, galera. Ela é tão confortável que o cachorro já se adapta e ele gosta de ir pra ela, tá vendo? Lola, vou fechar aqui, hein? Então, galera, agora eu tô levando os cachorros. Aí eu aproveito o caminho, já deixo minha filha na casa da professora dela, que inclusive é a dona da Lola. A Lola é a Golda. E o Lola? A Lola tá presinha lá atrás já. Oi, gente. Essa é a minha Barbie. Eu mostrei ontem. Você gosta que o pai dá banho em cachorro? Gosta pelo cachorro? O que você vai ser quando crescer? Você não ia ser... Cabeleireira. Você é cabeleireira de cachorro? Sim. Galera, uma dica importante pra vocês aqui, tá? Unha. Cortar a unha do cachorro. Aqui, eu vou dar uma aproximada na tela pra vocês observarem. Exatamente aqui na unha dele tá dando uma curva, tá? Essa unha que tá dando curva, tá dando contato direto no chão. Se você deixar a unha do seu cachorro crescer mais, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a forma dele pisar, tá? Sem contar que tem o risco dele se for se coçar e acabar se cortando. Tem o risco dele, a bata de trás, por exemplo, chegar até dentro da orelha. Muitos cachorros se machucam, cortam a orelha na hora de se coçar e etc. Então, o que eu recomendo pra vocês? Manutenção. No teste, se o cachorro tem toda semana, toda semana eu corto a unha dele, tá? Se ele vem de 15 dias, já tá bom o tempo possível ali pra você tá cortando. A unha tem uma veia. Essa veia, ela sangra, tá? E é muito bom você tomar cuidado pra você não dar esse desconforto ao pão. Porque se você der esse desconforto a ele, ele pode criar trauma. E muitos que vêm aqui, tem trauma de outros lugares e não gostam de cortar a unha justamente por isso. Por trauma, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que corta mais ou menos. Até pra você em casa aí, pra vocês ter uma base. Mas, galera, tem uma veia. Se você achar que você vai pegar a veia, leve no veterinário ou no baintosa. Você, baintosa, se você não tiver confiança em cortar e achar que ali você vai pegar a veia também, tiver grande demais a veia e etc, pede pra levar no veterinário, porque ele vai fazer o procedimento. Se tiver que cauterizar na hora, ele vai fazer o procedimento. Correto? Como dá pra ver, ele tem uma unha preta e uma unha branca, tá? Essa unha preta dele aqui, é mais difícil de você ver a veia. O que eu recomendo? Você cortar seguido a almofada. Então, você vai cortar dessa forma aqui, ó. Deve pra cá, cara. Seguindo a almofada, ó. Quando ele tiver o apoio no chão, ele não vai encostar, tá vendo? Então, galera, aqui dá pra vocês verem nitidamente a veia, tá vendo? Essa daqui é a veia. Porém, ela anda um pouquinho na parte branca e você talvez não consiga ver. A unha mais clara é mais prático de você enxergar. Então, o que você pode fazer? Eu gosto de cortar assim, ó. Eu corto ela pra cima. Por que pra cima? Quando ela tem contato no chão, ela vai ficar invertida. Então, demora mais a crescer, tá beleza? Tá vendo, galera? Tem que ter muito cuidado aqui, ó. Tá vendo o ergo? Eu já vi muito cachorro. Amputar dedo porque o ergo voltou, entrou na pele do cachorro e acabou amputando o dedo, tá? Como consertar isso daqui? Alguém passou a tesoura, tá vendo? Passou a tesoura, a linha está na lateral. Passou a tesoura e deixou essa falha. E o outro lado deixou o brilhão. Então, o outro pimento é um milagre aqui, companheira. É mais difícil colar pelo que não tem como, portar. Vamos ver o que eu faço. São sete e quatorze. A Suzy tá bem, 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 bem embolada. A Suzy é cliente de mim há nove anos, tá? Eu tô aqui na luta pra desenrolar ela. Eu trato dela, esse cabelo dela aqui, ó. A galera é da RACIOR, ela tem cabelo. A gente trata esse cabelo dela agora mesmo. Fiz uma hidratação pra mim conseguir fazer esse desembolo, tá? Tô fazendo ali esse desembolo. Então, deve agarrar mais um pouco. E é aquela, né, gente? Faleu. Bora trabalhar. Tchau, tchau. 2 horas depois Aí galera, você mulherada aí que fala que o seu cabelo é bom Vocês não tem nem noção do que é um cabelo bom, né? Fala pra ela, Suzy Vocês não sabem o que é um cabelo pão de verdade Isso daqui, galera Pra vocês terem noção Ela tá fechada de novo quando chegou, tá? Eu vou até conversar com a dona dela Em relação a pelagem dela em si Porque, cara, tem 10 anos Na verdade são 9 Quantos anos vem a gente, amor? 9 Tem 9 anos, né? Então tem 9 anos que ela é cliente minha pra 10 anos E eu cuido dela Cara, eu sempre tratei a pelagem dela Sempre fiz cronograma capilar com ela Justamente porque eu morro de dó de tosar ela E olha como que fica a pelagem dela, tá? Lembrando, galera, que o Yorkshire ele não tem cabelo Ele não tem pelo, tá? Então a gente costuma falar pelagem, pelagem, pelagem É decorrer do dia Mas olha a estrutura desse cabelo Se vocês querem aprender aí, galera Como cuidar, como fazer cronograma capilar Como fazer hidratação Se vocês querem também aprender como desembolar Sem danificar a raiz Sem quebrar o pelo Deixa no comentário Que eu vou trazer um vídeo pra vocês Pra explicar um pouco Ensinar a vocês aí Como que vocês podem fazer esse cronograma Pra vocês terem uma base Uma noção Entendeu? Antes que vocês me perguntem O que eu estou fazendo A dona dele resolveu virar meio old school Quer que eu faça um reclamo nele E a vida dele agora tá sendo isso daí E eu só atento os caprichos dos meus donos Dos meus clientes Ele teve um probleminha, tá, gente? Quando ele era filhote Sinomose E a sinomose quase matou ele Hoje a única sequelazinha que ficou É a sapatinha dele atrofiada Mas graças a Deus ele tá 5% né, moleque Que ele brinca, que ele brinca Que ele brinca Que ele brinca Galera, esse foi o vídeo de hoje Queria agradecer a todo mundo Que se manteve aí até agora, tá? Pedir a todos aí Que se manteve até agora Por favor Se inscreva no canal Curta, compartilha Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E deixe um comentário Pra gente aí Uma coisa construtiva Alguma coisa que vocês queiram assistir Aqui no canal, tá? Qualquer dúvida Eu vou deixar o meu Instagram Aqui embaixo, tá? Vocês podem mandar mensagem Pra mim no direct Que eu respondo Obrigado a todos Que ficaram até agora Forte abraço Valeu Fiquem todos com Deus E fui!